Oi gente, cheguei em São Paulo e olha quem eu tô aqui, a Cris, gente, olha, quem participou lá do desafio da costura deve lembrar do vídeo dela, toda emocionada com a máquina. Eu tenho aqui, gente, olha, uma guia, especialmente aqui, me recebeu super bem ela e o esposo dela, então a gente tá aqui, olha, de caroninha, indo pro hotel. E agora a gente vai conhecer um pouquinho lá do Brás. Não, é do Brás, né? Ela vai me levar, gente, pra conhecer as lojas, então a gente tá chegando aqui no hotel. E depois a gente vai passear um pouquinho, porque hoje, né, hoje a gente tem o dia livre. Aqui é o quê? É, aqui é a Almirante Barroso. Gente, eu tô aqui na Almirante Barroso, tem algumas lojas aqui ainda abertas, a gente chegou aqui no finalzinho da tarde, mas ainda tem algumas lojas de tecido aberto. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui de preço, de tecido diferente do Rio. Deixa eu ver aqui, esse aqui é qual? Nem todas as lojas eu gravei, mas eu tô vendo os preços aqui, tô reparando que tá bem aqui parada do Rio. Inclusive, eu achei alguns preços bem mais em conta, até. A diferença daqui pro Rio é que lá você tem, aqui você tem muita mais opção, né? Muito mais opção, gente. Eu tô passada com a quantidade de tecido, com a variedade, as estampas, então a sopa assim, passada. 90 centavos. 90 centavos, gente, bojo, tô chocada. Várias lojas eu... Boca não, só não. Eu ganhei peixinho, sou cajada. Morde? Não. Ai, mas eu ganhei peixinho desse menino, é bonitinho. Gente, eu tô aqui, olha, na porta da Fox Station, parceiro do canal. A loja tá fechada, mas não tem problema, né? Ai, gente, essa daqui é a Dani, ela que fala comigo, ela que me viu os tecidos pra gente fazer os nossos projetinhos do canal. E ela vai mostrar a loja. É que acompanha tudo. Ai, viu, gente? Ela tá por dentro de tudo. E ela vai mostrar um pouquinho, ó. Abriu as portas da loja fechada, pra gente conhecer. Vem, pode ir. Gente, estou aqui na Fox Station, parceiro do canal. E olha só, gente, que loja linda. Vamos mostrar pra vocês. Oi, tudo bom? Essa é a Silmara. Ali atrás tá a Dani, olha, que fala comigo, que ela envia os tecidos pro canal. Esse que vocês já conhecem, a produção. E ali é a minha seguidora Guia, que veio me trazer aqui no Brás pra conhecer as lojas, especialmente aqui na Fox Station. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é o viscolinho. Olha só a textura desse tecido aqui. Não, eu não. Ele é uma mistura de algodão, viscose e linho, né? Isso, 55% algodão, 30% de viscose e 15% de linho. Olha, gente, eu nunca tinha usado esse tecido aqui no canal. Esse aqui também, esse aqui é o quê? Esse também é o viscolinho. Também é viscolinho, olha, gostei muito. Aí do lado dele é o tricoline. Tricoline, que a gente já conhece, nosso famosinho. E tem aqui o flamê, que você falou, né? Sim, esse é o flamê, 100% algodão. O de brincel dele é a trama, que é um pouquinho mais aberta. É, e dá um caimento muito bom, né? Tem essa textura. O caimento dele é ótimo. Desde calça, vestida, até blusa. É, esse aqui é o... Flamê. Olha, que legal. Flamê, mescla, gente. Novidade, nunca usei esse aqui lá no canal. Super novidade. Putiga. Olha, acabou de chegar essa de estampas aqui de viscolinho. A gente ainda nem gostou desse tecido. Olha, novidade, gente. Olha esse camuflado aqui da Fox. Ah, eu já usei essa melancia pra fazer uma roupinha pra Maria no canal. Já usei essa aqui. Essa aqui também usei pra fazer a lancheira? Foi a lancheira térmica, né? Que eu usei esse chevron aqui. Foi, mas foi o pequenininho. Ah, foi o menorzinho, é verdade. Olha esses daqui. Essa estampa aqui tá bem diferente, hein? Tá uma coisa assim, meio 3D, né, Dani? Meio 3D essa estampa aqui. Geométrico colorido. Gostei, adorei. Gente, olha esse daqui. Isso aqui é um... Ai, esqueci o nome. Vamos conhecer aqui com exclusividade, gente. O showroom da Fox Station. Olha isso aqui, ó. Olha, gente. Então, tô trazendo vocês comigo aqui, hein? Exclusividade do canal Daisy Costa. Olha que chique. Olha só, canal do YouTube, hein? Se inscrevam lá. Aqui é a visão do que a gente tava lá embaixo, ó. Vamos entrar aqui, então. Uau. Tô me sentindo super importante. Olha que lindo. Essa... Estampa digital exclusiva, viu deles? Estampa digital exclusiva. Olha. Bem diferente, hein? Nunca já visto essas estampas aqui em lugar nenhum. Olha que lindo. Tipo, mármore, né? É, um. É. A ideia foi... Marmorizado, né? Marmorizado. Essa é a coleção atual, né? Não. Então não, corta. Ai, que fofa! Olha, foi uma dessa. Já foi uma dessa com fundo azul. Na realidade, essas são todas que a gente tem disponível se você quiser fazer. Porque a gente já teve. E aí, vamos supor, se você quer um, nossa, eu quero exclusivo. Aqui não dá pra ser porque já vendemos, mas você pode mudar fundo, mudar cor e fazer exclusivo pra você. Olha que chique. De boa. Olha que lindo aqui, eu acho. É mais um acervo, na verdade. É mais um acervo, exatamente. Olha, gente. Ai, eu adorei esse camuflado rosa. Ai, Flamingo, que fofo! Tem tecido lá embaixo. Gente, nem tá frio. Aqui na loja de aviamentos, na Alfa Aviamentos. Inclusive, já fechou. Tô fazendo todo mundo trabalhar até mais tarde hoje, porque a loja tá fechando e eu tô aqui na frente. Então, tô procurando alguma coisa pra fazer o meu projeto. Então, vamos ver aqui. Olha, aqui tem muita coisa de costura, mas tem muita coisa também, olha, pra artesanato. Tem umas coisinhas aqui pra aplicar. Tem viés prontos. Ah, eu gostei do viés. Muito viés pronto, olha. Tem umas ceninhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aquele alicatezinho pra poder prender... Pra que é isso aqui? É pra prender, ó. Alicate de pique. Olha que maneiro pra fazer pique, gente. Ah, eu acho que eu achei o que eu quero. Ah, eu achei umas florezinhas. Tem bastante metal aqui. Bastante aviamento, gente, pra poder ornamentar os projetos de costura. Alfa Aviamentos, na rua Almirante Barroso, 192 no Brás. Tá aqui os contatos. Tchau. 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 Tchau.